Canal Manolo Games. Diversão e informação pra você. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers. Saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação. Além de ser usado para fins científicos pela NASA. Um apoio a autabooks.com.br O assunto de hoje é configurando o chip Mateus Infinity 1.99 do Playstation 2. Aproveite as dicas do nosso vídeo. Um abraço e obrigado. Fala aí Manolada do Youtube. Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Game. Eu sou com vocês aqui, o Adilson mais uma vez. O review de hoje é interessante. Aliás, não é review não. É uma nova sessão aí chamada Dicas e Macetes. O pessoal pediu pra gente aí pra fazer. Inclusive já estava até em pauta. Qual que é o assunto de hoje aí pro pessoal ficar inteirado do assunto aí. Como configurar o chip Matrix Infinity 1.99. O Matrix Infinity é um chip de desbloqueio do Playstation 2. É um dos melhores chips que tem no mercado. Apesar de ter vários chips no mercado aí, o Matrix Infinity é o melhor. Então, o nosso assunto de hoje é como que você pode fazer algumas configurações extras pro teu Playstation 2, que é desbloqueado por chip e o chip é o Matrix 1.99. Como que foi feito esse vídeo? Pra deixar mais fácil e explicativo, eu fiz vários slides e eu vou narrando os slides pra vocês verem. Lembrando, então você tem que ter um Playstation desbloqueado com o chip Matrix Infinity 1.99. Se você tiver algum chip Matrix Infinity com uma numeração abaixo, também dá. Mas esse é mais específico pro chip 1.99. Bom, aí vocês estão vendo como que ele é, né? Esse chip aí. Você desbloqueia o Playstation 2 e eles colocam esse chip aí. Tranquilo? Então vai ser sobre esse carinha aí, ó. Bom, o que que você precisa pra você poder fazer a ideia que a gente tá explicando aqui? Primeiramente, o Playstation, né? Como que não, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai ligar o teu Playstation 2 segurando o botão bolinha e o botão triângulo. Igual tá aí na tela aí, certo? Botão bolinha e botão triângulo. E aí ele vai carregar a tela de configuração do chip Matrix, certo? Que é o Matrix Manager. Lembrando, pessoal, só pode ser feito pelo controle 1. Todos os comandos é pelo controle 1 do teu Playstation 2. Como que a gente pode navegar na tela de configuração? É simples, né? Você usou o botão triângulo e o círculo apertado junto e liga o Playstation 3. Aí você vai cair na tela de configuração. Pra subir e descer nas opções, você vai usar os botões da setinha. Pra cima, pra baixo, né? O botão X entra na opção selecionada e ativa outras opções. E o botão Start vai salvar as configurações que você fizer. Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, aqui nesse slide, né? Nessa tela, eu tirei uma foto do meu Playstation 2. Então, como vocês podem ver aí, eu tenho o chip Matrix Infinity 1.99. Então, pessoal, essa tela aí, ó, é o Matrix Manager que chama. E você tem aquelas opções ali que você pode ativar e mudar as opções. Então, a configuração do chip é essa tela aí. O Matrix Manager, né? Então, pra ensinar pra vocês, eu vou explicar como que é cada opção dessas aí. Tranquilo? Nessa nova tela, eu mudei aqui o screenshot pra ficar mais limpo pra gente ver. Beleza? Então, é assim, ó. Você tem as opções ali, ó, que você vai subir e descer pelas setas lá do Playstation, né? Do controle 1. E aí você pode... Você tem ali, por exemplo, ó, PS2 Screen Fix, Y Screen Fix, PSX e tal. E do lado direito ali, você tem a opção. Tranquilo até aqui? Então tá, então vamos começar lá. Nesse monte de opções aí, vamos na primeira lá, que é o PS2 Screen Fix. Quais opções você tem ali? Você pode... Você tem Color, PAL, NTSC, PAL60, VGA e OFF. Tranquilo? Pra que que serve isso daí? Então, essas opções é assim, ó. Às vezes... Ó, no meu caso, eu não preciso mexer em nada. Por quê? Porque já tá tudo certinho. Mas às vezes você tem que mexer, né? Então, pra que que serve isso aí? Por exemplo, opção Color. Essa opção habilita o conversor de cores pra operar no padrão do sistema, do console. Por exemplo, teu console, ele pode ser um console japonês, pode ser um americano, pode ser um europeu, pode ser um asiático. E aí a gente sabe que tem aqueles padrões lá, NTSC, né? O PAL, que é o europeu, tá? Então é pra isso que serve. Então, NTSC é o americano, padrão americano. E também é o padrão que tem no Brasil, a maioria é NTSC. O PAL é europeu. O PAL 60, ele é a conversão lá do NTSC pra melhorar ali alguns jogos que vem no padrão PAL, né? Que ele vai exibir as imagens em 60 Hz. Mas pra isso, você precisa ajustar uma opção chamada YFIX. Tranquilo? A opção VGA, pessoal, é interessante, olha só. Pra que serve essa opção? Ela vai pegar o jogo e vai colocar em 640x480, mas pra ser utilizado em monitor. Isso mesmo, você pode ligar o Playstation na TV e pode ligar no monitor. Lembrando que você só pode fazer isso se você tiver um cabo especial, que é um cabinho VGA que existe pro Playstation 2. Tranquilo? Então, é só isso que você precisa ter, né? Aliás, o monitor também. Beleza? Só tome cuidado, porque se você ativar essa opção VGA e você não tiver o monitor, o que vai acontecer? Você pode ficar sem visualizar a imagem e aí você vai ter que voltar. E se você salvar, você vai ter que fazer isso às cegas. Então, cuidado, pessoal. Então, na dúvida, na dúvida, o que você faz? Você deixa lá em TSC. Porque os televisores de hoje já fazem essa conversão automática também. Então, acaba ajudando, né? Tranquilo? Bom, no meu caso também eu posso deixar em Color. Então, é questão de você ver o que tá funcionando. Se tiver funcionando, não mexe. Beleza? Bom, próxima opção é Y Screen Fix. Aí você tem Auto, Off e menos 20 até mais 20. Pra que que serve isso? Pessoal, alguns jogos, geralmente os jogos europeus ou pau, né? O que que acontece? Ele apresenta um deslocamento na tela, né? Pra cima ou pra baixo. Isso aí é ruim, porque o jogo fica deslocado. Então, pra você corrigir esse problema, você deixa isso em Auto. Tranquilo? Então, essa aí é bem simples, né? Próxima opção chama-se PSX Screen Fix. Pra que que serve essa opção aí? PSX Screen Fix. Ele ajusta os teus jogos nas cores do Playstation 1. PS1. Então, é possível você jogar os jogos do Playstation 1 colorido. Beleza? Então, é pra isso aí. Você deixa um. Ah, mas eu não tenho o jogo do Playstation 1. Então, tanto faz, né? Mas deixa on, porque você pode ter emulador, né? Próxima opção lá, você tem o PSX Multidisc. Pode ser on e pode ser off. Pra que que serve isso daí? É, também pra jogar os jogos do Playstation 1, que tem mais de um CD. Aí, quando ele pediu o CD 2, você faz a troca do CD. Tá? Então, é pra isso que serve essa opção. Beleza? Próxima opção lá. MC 16 Patch. Pra que que serve isso daí? Se você tem lá um memory card. É, por exemplo, com o memory card padrão do Playstation 2, é aquele memory card de 8 MB. Esse aí é o memory card com 16 MB, memory card alternativo. Então, você deixa on pra você poder usar a memory card desse tipo aí. Se bem que tem memory card de 32 MB, 64 MB, né? Então, tem esses aí também. Mas o mais comum da galera aí é memory card de 8 MB ou de 16 MB. Beleza? Próxima opção é a pad Auto Patch. Tá? Pra que que serve essa opção aí? É, o Playstation 2, ele tem um programa de gerenciamento de HD. Chama-se Browser 2.0, né? Ele, ó. Então, é, igual eu falei, né? É, pra gerenciamento de HD em um HD, ou seja, o disco rígido que não é o HD da Sony. Então, você pode usar essa opção aí. Se você tiver um HD que não seja da Sony, deixa on. Se você não tiver, deixa on mesmo, né? Vai que um dia você tem isso daí, né? Bom, próxima opção é Macro Vision Fix. Pra que que serve a opção aí? É, alguns DVDs tem proteção anticópia, né? Quando essa opção Macro Vision Fix, que ela pode ser on e off, ela tá em on, ela remove essa proteção anticópia desses DVDs. Então, é pra isso que serve. Tranquilo? Próxima opção, Green Fix. Pra que que serve isso daí? É, alguns DVDs, tá? Que a gente põe aí no Play 2, às vezes ele dá um problema, né? Na cor verde aí, fica tom de verde ou tela verde, tá? Isso é devido a algumas TVs europeias lá que tá fora de sintonia. Ou pode ser até a TV nacional, né? Quando você tá usando uma conexão RGB. Lembrando que RGB é o cabo comum, né? Normal, né? Então, pra evitar esse problema aí, você deixa Green Fix On. Beleza? Próxima opção. DVD Video Region, né? Isso aí é a região do DVD, pessoal. Que vai de 1 a 8. Tranquilo? O código do DVD do Playstation no Brasil é o número 4. E o americano é o número 2. Tranquilo? Então, se você comprou um DVD nos Estados Unidos e ele não rodar aqui, você pode mudar aí pra número 1. Tá? Então, é isso. As regiões do DVD do Playstation 2 vai de 1 a 8, a 1 é americano e a 4 é o Brasil. Tá? Então, por enquanto, é isso aí que interessa pra gente. Beleza? Próxima opção. DVD 9, DL e suporte. Pessoal, isso aí é o seguinte, ó. Tem alguns jogos que ocupam mais de 4.7 GB. Então, como é que grava isso num DVD? Existe um DVD chamado Dual Layer, que é dupla camada, também conhecido como DVD 9. E a maioria dos jogos piratas ou alternativos são gravados nesse tipo de DVD. Então, você tem que deixar DVD 9, DL e suporte sempre on. Tranquilo? Então, é pra isso que serve essa opção. Próxima opção é Boot Mode. Pessoal, muito cuidado aqui, ó. Boot Mode é como você quer dar o boot. Ou seja, como que o Playstation vai buscar o boot, né? Se é automático, se é Fast, se é Ant-Man, se é Dev 1, Dev 2. Eu recomendo deixar no alto pra ele buscar. Ali tá Dev 1 só pra te mostrar. O Dev 1, por exemplo, seria o boot pelo Memory Card. Sim, o Playstation 2 dá um boot pelo Memory Card. E você pode usar programas de terceiros, tipo o Homebrew. Né? Tranquilo? Então, o que interessa, deixa em alto. Em alto ou Dev 1, se você for dar o boot pelo Memory Card. O resto não mexe. Eu recomendo deixar no modo alto, tá, pessoal? Próxima opção. Pad Detect Time. O que é isso daí? É o tempo que ele vai esperar pra você apertar o botão lá do teu controle. Tá? Pra que serve isso daí? Então, esse tempo é em segundos, né? Então, é o tempo que o chip vai esperar, né? Pra que algum comando seja acionado no controle 1. Tipo, apertar o triângulo, bolinha, né? É pra isso que serve essa opção aí. Você pode deixar em 2, deixar em 8, ou 4, 10. Aí, tanto faz. Beleza? Próxima opção. É... O Boot Logo, né? O Boot Logo, pessoal, nada mais é do que o seguinte. É o logotipo do Matrix, né? Ele pode estar on, pode estar off. Se tiver on, off, ele não aparece. Se tiver on, ele aparece. Tranquilo? Então, olha só que legal. A gente viu aí, todas essas opções de configuração do chip Matrix, Infinity 1.99. A recomendação é a seguinte. Se tiver tudo funcionando aí com você, não mexe em nada. Deixa como tá. Tranquilo? Pra não fazer coisa errada. É... Por que que eu falei isso? Porque o chip Matrix tem o chip original e tem o chip pirata. Se alguma coisa der errada e o teu chip for pirata, geralmente, infelizmente, ele queima. E aí, você tem que trocar de novo no teu Playstation 2. Essa brincadeira aí custa mais de 100 reais, né? Beleza, pessoal? Bom, próxima tela aqui é uma dica. O chip Matrix, ele pode ser desabilitado. Pra que que serve isso? Às vezes, você tem um jogo original e você quer jogar esse jogo na internet, online. Então, como é que você desabilita temporariamente o chip Matrix? O que você vai fazer? Você vai ligar o teu Play 2, segurando o botão Start, né? E aí, vai aparecer lá a opção Disable, a informação Disable na tua tela. E aí, o teu chip Matrix tá desligado, tá desabilitado. E aí, os jogos originais que você tem, você pode jogar na internet online com a galera. Tranquilo? Se você quiser ligar ele de volta, colocar ele no modo Enable, você... É o seguinte. O Playstation 2, ele tem os códigos lá de fabricação. Por exemplo, os modelos 5000X, ou CX é algum código depois desse número, você tem que desligar a chave geral dele. Se o teu Playstation 2 ser comprado depois de 2006, então, provavelmente, ele vai ser de 7000 para cima. 7001, 7012, 7011, até 9000, né? É simples. É só você desconectar o plug da fonte de alimentação, espera um pouquinho lá, ou seja, da tomada, né? Espera um pouquinho e liga de volta. O teu chip Matrix vai automaticamente entrar no modo Enable. Então, é para isso que serve o Enable e o Disable, para você poder jogar online. Tranquilo? Próxima tela aí, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou até ler aqui para vocês. Observações finais. Todas as informações presentes aqui foram obtidas nos sites do Matrix Team, que é o time do Matrix, do Chip Matrix. E em alguns fóruns aí que a gente participa da internet e de minhas experiências também, né? Se o teu chip é original, as mudanças que você fizer aí são todas seguras. Mas se o teu chip é pirata, é um clone do Matrix, você pode ter um problema de, por exemplo, queimar alguma coisa. Então, nós do canal Manolo Games não nos responsabilizamos por quaisquer danos que possam ocorrer aí no teu chip. Tranquilo? Então, toma cuidado aí. Fala aí, manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games. E eu, mais uma vez, com vocês aqui, o Adilson. Apresentação na visão do vídeo, né? Mas vamos lá, né? Então, agora para vocês verem na prática o que vocês viram nos slides, é o seguinte. Controle do Play 2. Play 2 está aqui, certo? Está aqui a tela. Vocês sabem que essa tela aqui, esse esqueminha de granulação de cinza aqui para o branco, é devido àquele adaptador para HDMI que eu tenho, né? Então, eu vou ligar aqui com os dois botões, o triângulo e a bolinha. Segura e liga, né? Vamos ligar aqui. Matrix. Aqui, pessoal. Está vendo aqui? Então, o que a gente aprendeu lá no slide, você faz aqui. Eu não precisei mexer em nada. O meu está funcionando no color. Essa correção aqui eu não preciso fazer. Por quê? Porque o meu conversor já elimina esse problema aqui, né? Esse conversor que eu comprei aí. PSX Screen Fix On. Esse aqui eu poderia mudar, ó. Poderia colocar aqui, ó. O X, o X, ó. Para cima, para baixo. X altera, tá? Posso deixar on. Tranquilo? O Memory Card. Macro Vision. Não estou precisando, né? DVD região 8. Para mim, tanto faz, pessoal. O meu Play funciona em qualquer região. Mas se eu quisesse colocar um, que é americano, ou dois, ou quatro, que é Brasil, não tem problema. Né? O modo de seleção... Ó, o DVD 9 suporte, sim, né? Tem que deixar habilitado. O modo do boot automático. Tempo para detectar qualquer pressionamento no botão, deixei 10 segundos. E o logo on. Tá? O que que eu poderia fazer aqui? Poderia vir para cá, sobe lá, sobe lá, sobe lá, sobe lá, moleque, leque, leque, né? Eu poderia mudar aqui, ó. Pau, NTSC, né? Para mim, eu não sei porque tudo funciona. E saber, né? É por isso que eu não vendo o meu Play, né, cara? Entendeu? Pessoal, então, viram aí a ideia? Ah, o Matrix é o 199. Certo? Essas são as configurações básicas do chip. Beleza? Tem outras configurações aí que dá para fazer. Aí, isso é para uma outra hora. Fez o que você quis ali, ó. Aperto Start, Start, e ele vai lá, ó. Configurações vão ser salvas, né? Aí, eu aperto o Pau, ó. Assim, daí vai cortar o Reset lá do Play. Para poder valer o que a gente fez aí, né? Oh, saudade dessa telinha aí, hein? Fala aí. Então, eu já fiz a configuração. Ele entrou aqui porque não tem nada no Playstation lá, né? De jogo. Por isso que ele veio aqui. Essa telinha vai ser um outro review que depois a gente faz, né? Pessoal, acabou, né? Por enquanto é só. Um abraço com Deus. É nóis, Manolada. Uhul! Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí